Vocês me pediram muito! E olha só, foram só esses prints que eu achei, porque se você não sabia, meu celular quebrou e eu perdi uns 200 prints de vocês. Mas agora com o celular novo, vocês podem me adicionar no Instagram ou no Twitter e me mandar mais dicas de temas e... Então vem comigo, sem mais delongas, conhecer os piores jogos de terror para celular. Sem Portas Horror Um Horror Jogo Sem Portas É, tá. Mel Silva, esse jogo é horrível, muito ruim. Patrick e João, esse jogo é horrível, muito ruim. A diferença entre o português da Mel e do Patrick tá bem clara, né? Esse jogo de abrir 10 portas, 100 portas, é só realmente sobre abrir portas. Eu tava esperando alguma coisa a mais, eu juro que tava esperando alguma coisa. De vez em quando você toma um sustinho aqui, tipo, agora! Mas não, 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 não. Todas as portas, as 100 delas, tem um mini quebra-cabeça pra você passar delas todas. Isso tá mais pra um jogo de puzzle game, tipo, portal ou qualquer coisa, mas não é de terror. E aí você vai abrindo portas e resolvendo enigmas pra abrir a porta. Tipo, achar a chave escondida na parede, colocar a alavanca que tava no chão na porta, cortar o mato que tá na frente da porta pra poder entrar. Não consigo cortar o mato, eu tô aqui que nem um idiota esfregando o dedo, mas não consigo cortar esse mato. E é só isso, no final não tem final, porque você só abre porta, até abre porta, até algo estranho acontecer. E esse algo estranho é isso aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o spoiler. Uma propaganda da Play Store, acha daqui, bó! The Feartress, Creepy Screen House, Jogo de Terror 3D, adoro como os nomes desses jogos são compridos. Um usuário do Google, como vocês podem fazer algo assim? Emoticom do demônio, de macaco, de tudo, olha esses comentários, pra que é isso tanto emoticom? Hashtag bão, hashtag bão. Esse jogo é o famoso jogo da propaganda, sabe? Você inicia o jogo e propaganda, você dá play e propaganda. Você já fez essa piada antes de outro vídeo, propaganda! Mas o que eu consegui jogar dele, você está numa casa e precisa sair dela. E é tudo em alemão, esse menu é alemão, mano, eu não entendi nada, mas tô jogando aqui. Ele me pareceu com um Amnija, vocês conhecem Amnija, né? Esse jogo aqui, é Amnija. Só que mais tosco, porque você até pega alguns itens pelo cenário, pode abrir algumas portas, algumas gavetas, algum armário. Mas é só chave mesmo que importa. E é nada de muito animador e muito menos assustador. Você sai da casa, pega o carro, galão de gasolina, vai pra outra vila abandonada e fica explorando. É legal, mas nada me mata, sabe? Você só fica naquele climão de suspense. E eu joguei esse jogo por muito tempo, até que eu me enjoei das propagandas. Sobrevivência do palhaço assustar esse jogo aqui, é o pior de todos. Não estalem, não estalem. Nesse jogo controlamos não sei quem, mas eu sei que você precisa achar a sua filha no meio desse circo de horrores. Na verdade, é um parque de diversões clichêzão de terror, que não tem nenhum palhaço assustador aqui. Você encontra essas coisas aqui que de vez em quando pipocam na sua frente. Porque eu andei, e andei mais, e andei por 20 minutos. Eu entrei em todas as barraquinhas, eu subi no barra-brinquedo, eu entrei no parque todo. Cara, até quebrei o jogo, ó. Eu tô planando, eu tô voando, gente. Eu tô praticamente voando no jogo. E nada acontece em feijoada. No fim, eu acho que o palhaço mesmo do jogo é quem baixou. Edmitte, você foi o palhaço agora. VR Horror. Um jogo de realidade virtual, e esse tem que ser bom. Esse tem que ser bom. Final Fantasy XV, hein? Eu posso jogar Final Fantasy XV de celular no loading. Já gostei. Todo escrito em inglês. Estamos no Brasil. É aqui que se fala português, amigo. Mano, é que você não jogou o jogo de antes que tava em alemão. Alemão. Esse jogo é uma piada. Olha só, ele prometeu ser um VR, assustador, scary game. Que é mais um clone de Layers of Fear. Esse aqui. Porque tudo é meio estranho. Você está em um cômodo e de repente... Opa, tomou um susto! E aí você vai pra outro cômodo. E aí as luzes apagam. E outro cômodo. Aí você tá aqui... E outro cômodo. E tá num banheiro. Opa, uau! E aí eu encontrei esse boneco aqui. Couti, cuti, boneco! Você só anda e anda. E toma um sustinho e anda. Ele é um walking simulator igual aquele jogo de antes. Então tá aí. Se você gosta de andar sem fim e sem perigo nenhum. VR Horror é feito pra você mesmo. Joga com os fones de ouvido. E tenta tomar um susto. E tomar um susto me avisa. Porque não tem como, entendeu? É um jogo family friendly. The Horror Game. Ok. Um jogo da freira. Aquela do filme. Agora sim o terror. Agora vai ser terror. Com certeza. Por que que tem uma arma? E é isso. O jogo é só isso. Você tem que andar nesse matagal atirando nas freirinhas. E isso enjoa muito fácil. Muito fácil. Eu não vi isso num filme, mas beleza. Vamos lá. O que você precisa fazer aqui é matar as freiras endemoniadas. E isso é muito fácil. Eu matei várias delas. E até deixei uma me pegar pra ver se aconteceu alguma coisa. E não acontece. É. Nada acontece. Nenhum jogo de terror de celular. Nada acontece. Ai. Chega desses terror que tão mais pra terrir. E atenção. Se você não é inscrito. Muita gente não é inscrito no canal. E só vê esses vídeos de piores jogos. Então faz favor de se inscreve aí. Ou não se inscreve também. Ah. Sei lá. Faz o que você quiser. Só grita mil graus. Tchau.